Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta aqui no nosso canal JNTV para mais um conteúdo. Vamos falar sobre a saúde do cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves, que passou o Natal na UTI, teve que ser internado às pressas, mas ele já está se recuperando, está bem, né? Inclusive, ele até já saiu da UTI e está agora no quarto de enfermaria, tá bom? Então, a notícia que nós temos é uma notícia muito boa sobre o nosso cantor Cristiano Neves, que estava aí realizando uma maratona de shows em São Paulo, estava tudo programado para um Natal muito feliz para o cantor, mas realmente ele acabou parando no Beneficência Portuguesa no hospital e está lá internado ainda. Ele gravou uma nota, né, para aliviar aí os fãs, né, dizendo que saiu da UTI, foi para um quarto, né, de enfermaria. E nós vamos ver esse trecho do vídeo aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Eu gostaria de pedir antes para as pessoas, né, se inscreverem no nosso canal, se não é inscrito, né? Essa semana nós queremos chegar aí aos 28 mil inscritos aqui no canal JNTV, então peço a sua inscrição, o seu carinho todo especial com a gente aqui no nosso canal, tá bom? Vamos então ver o que o Cristiano Neves disse após sair da UTI. Beleza, gente, opa, estou aqui de volta com todos vocês aqui falando, viu, tá bom, já estou de, estou no quarto já, já saí da UTI, graças a Deus, graças a vocês, muito bom, eu sou feliz, quem tem fé, tem fé, né? Hoje é dia 26 do 12 de 2021 e agora estou aqui no quarto e a qualquer dia aí estou indo para casa, tá bom, gente? Graças a Deus e graças a vocês, as orações, enfim, tudo de bom para todo mundo, Cristiano Neves, estamos juntos, até mais. Gente, a vida do ser humano, a nossa vida é uma incerteza, quem sabe é só Deus, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã comigo, com você, então isso que acontece com o Cristiano Neves é imprevisível, né? Ele é diabético, ele estava com uma maratona de shows muito grande, em São Paulo, casas de shows lotadas, camarim, comida, né? Muita comida, né? O sono que é muito precioso, o ser humano precisa dormir, dormir para descansar, então essa questão da maratona de shows estava maravilhoso, estava muito lindo de se ver, mas cansa o artista, ele precisa repousar. E foi o que estava acontecendo com o Cristiano Neves, né? Alimentação, rotina de shows, né? Tudo isso pega e pesa na vida do ser humano que tem o diabetes, tem a sua glicemia controlada, né? O seu diabetes, mas desta vez aumentou muito e ele foi parar no Beneficência Portuguesa. Claro, o lugar mais correto de ir, né? Se tratar é no hospital e ele procura sempre o Beneficência Portuguesa para se tratar. Então é agora, né? Pedir a Deus e aguardar, é pedir você que acompanha o nosso canal aqui, que sabe que a gente divulga muitas coisas do Cristiano Neves aqui no nosso canal, orações para o nosso cantor, né? Hoje eu estava vendo alguns vídeos, não consegui falar com ele, né? Mas vendo alguns vídeos, né? Em outros canais, as pessoas falaram que o quadro dele de saúde tinha piorado, não piorou, inclusive melhorou, tá? Então o nosso vídeo de hoje é para também esclarecer essas questões para ganhar visualizações, para ganhar inscrito, né? Você colocar uma nota lá, Cristiano Neves piora o quadro de saúde, ele não piorou o quadro de saúde, inclusive, muito pelo contrário, ele melhorou o quadro de saúde. Ele saiu da UTI e foi para a enfermaria, um quarto, né? Separado. Então é isso, gente. Vamos esperar que no ano novo o nosso Cristiano Neves esteja bem e seja na casa dele, com os amigos, com a família, curtindo essa virada de ano, né? Com muita saúde, gozando de plena saúde. Porque isso é importante. Esse ano de 2021 foi muito complicado na vida do cantor Cristiano Neves. Ele passou por maus bocados. Eu também passei o Brasil inteiro, perdemos amigos, amigas, pessoas que a gente tinha uma estima muito grande e acabou se indo. Então era isso. O conteúdo de hoje foi para isso. Esclarecer que o nosso cantor Cristiano Neves, ele ao invés de piorar o quadro de saúde, não. Ele melhorou. Não é inscrito aqui no nosso canal? Por favor, inscreva-se para você receber sempre os conteúdos do cantor Cristiano Neves e de outros artistas também. Olha, já vou desejando, desde já também, não que eu não vou gravar mais conteúdos até o final do ano, né? Vamos sim. Mas quero desejar para você e para a sua família um feliz 2022 e muita paz, de muita alegria e realizações, tá bom? Até o próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.